Os violentos confrontos que acontecem desde sábado entre o exército e paramilitares deixaram ao menos 56 civis mortos e centenas de feridos no Sudão, informou o Comitê Central de Médicos do País Africano neste domingo. As últimas semanas foram marcadas por fortes tensões entre os dois generais que lideraram o golpe de outubro de 2021, o chefe do exército Abdel Fatal Burhan e o chefe dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido, Mohamed Randan Daglou. As divergências se baseiam principalmente no futuro dos paramilitares e em sua integração às Forças Armadas. As FAR disseram ter assumido no sábado o controle do Palácio Presidencial e do Aeroporto Internacional de Khartoum. Já o exército sudanês informou que a força aérea do país destruiu as bases de Tiba e Soba, também localizadas na capital. Como consequência da violência, o Programa Mundial de Alimentos anunciou neste domingo a suspensão de suas operações no Sudão, após três funcionários desta agência ligada à ONU terem sido mortos no sábado em Darfur, na região oeste. A disputa entre o exército e as forças de apoio rápido bloqueia a transição democrática exigida pela comunidade internacional para retomar a ajuda ao Sudão e agrava a situação do país africano, que já é um dos mais pobres do mundo. O embaixador do Sudão para a Liga Árabe afirmou neste domingo que o conflito é um assunto interno e que não deve haver interferência internacional. Precisamos afirmar que o que acontece no Sudão é um assunto interno e ao mesmo tempo necessitamos do apoio de nossos irmãos árabes para acalmar a situação. Convocamos este encontro para reforçar que esse tema diz respeito ao povo sudanês e não deve ser alvo de interferência internacional. O Papa Francisco, que no início de 2023 fez uma viagem ao continente africano, incluindo ao vizinho Sudão do Sul, rezou neste domingo pelas vítimas e pediu harmonia às partes envolvidas no conflito armado do Sudão.